Fala, meu candidato! A campanha oficial está chegando. E por isso eu vim aqui te falar os cinco maiores erros que os candidatos cometem e que podem comprometer a sua jornada eleitoral. Eu sou o Carlos Caiota e ajudo candidatos de bem-estar a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. Eu começo dizendo que a campanha política não é para amadores. Como assim, Caiota? Nos Estados Unidos, eles têm um ditado que diz só se vence uma campanha política na biblioteca. Ou seja, você vai precisar se preparar e muito se quiser vencer. Afinal, os políticos profissionais não estão onde estão à toa. E para vencer essa corrida, preparo e treino são essenciais. Por isso eu vou te contar quais são os maiores erros que os candidatos cometem para que você não seja um candidato amador e acabe errando nos detalhes. As leis definem as regras do jogo. E como você sabe, não é possível jogar um jogo sem conhecer as regras. Eu sei que você já conta com a ajuda de um advogado. Mas o candidato é você. Então, saber o que pode e o que não pode ser feito é fundamental. Pensa comigo. Eu vou fazer uma analogia do futebol. Por exemplo, você está com o time todo armado, tudo certinho, jogando certinho, vai jogando, 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 vai lá e faz o gol. Aí você vai ver se está impedido. E isso pode acontecer com você. Por quê? Porque você pode ganhar e lá na frente derrubarem você, puxarem seu tapete e você não assumir. Eu já disse e repito, a campanha digital é apenas um reflexo da campanha presencial. Mas abro um parêntese aqui. Uma não exclui a outra. Então, você deve estar sim no digital. 45% do eleitorado decide seu voto pelas redes sociais. Entendeu, meu candidato? 45% é muita gente. Então, preste atenção nisso e estruture sua campanha no digital. Se você quiser saber como transformar os seus seguidores em eleitores, eu vou deixar um link de um curso meu aqui. Redes Sociais Políticas. Vou deixar aqui na descrição. Me responde uma pergunta aqui. Você vai governar para quem? Para o eleitor, certo? Então, você não pode levar em consideração só o que você pensa. Você precisa ir a campo e conhecer e entender o que eles passam e o que eles precisam. Assim, você gera conexão, fica mais próximo e vai conseguir conquistar o voto deles. Eu sei que montar uma equipe de comitê, equipe de campanha não é fácil. Mas você precisa escolher a dedo essas pessoas. Pensa comigo, meu candidato. O técnico da seleção não escala qualquer jogador para disputar a Copa do Mundo. Ele escolhe os melhores. Eu não disse bons, eu disse os melhores. Então, por que você vai colocar qualquer um no seu time? Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, escale os jogadores certos para o seu time. A sua equipe é a base da sua campanha. E afirme para você que ela é decisiva para o seu sucesso. Você precisa ter um grupo presencial. Cada um com a sua função. Defina e com características que sejam pertinentes àquela função. Lembre-se, política é feita em grupo. Não se pode fazer e vencer se você estiver sozinho. Planejamento é fundamental em tudo o que vamos fazer na vida. E quando falamos de campanha, então eu digo que ter um planejamento é vital. Se tratando de dinheiro, é essencial que você saiba de onde virá o dinheiro e para onde ele irá. Já vi muitos candidatos perderem porque na reta final o dinheiro acabou. E eles não conseguiram manter sua campanha rodando por falta de recursos. Não deixe isso acontecer com você. Se você quiser saber como planejar a sua campanha, eu tenho uma mentoria individual e exclusiva para candidatos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para qualquer coisa você entrar em contato comigo. Bom, e como eu sou o seu estrategista político e quero te ver eleito, eu vou te dar uma dica bônus aqui. Candidatos vencedores procuram a melhor estratégia para melhorar a forma de contar sua história, a forma de recrutar seus apoiadores, a forma de fazer um discurso que conquista votos. Candidatos sem estratégia cometem erros todos os dias e cada atitude sua pode te aproximar ou te afastar da sua vitória. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tem dúvida, deixe aqui embaixo. E se você gostou, já deixe o seu like também. Lembre-se de se inscrever aqui no meu canal. Ah, e me siga nas minhas outras redes sociais. O meu Facebook é carloscaiodoestrategistapolítico e o meu Instagram é o arroba carloscaiodo. Abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto